Não precisa ser doutor em economia para entender que a reforma da Previdência é fundamental para retomarmos o crescimento do país. Hoje ela compromete investimentos na área de infraestrutura e educação, alicerces fundamentais para qualquer nação. Por isso, o Sindigráfico Ceará apoia a reforma da Previdência, para sanarmos esse problema e o Brasil voltar a crescer.